No outro dia, no outro dia, cedo e já tava no site. Desculpa, foi sem querer. Não é isso, né, produção? O meu é... Aí depois eu fui ficando mais velha, aí eu fui pegando uns da minha entrada. Aí depois eu fiquei velha, aí eu pego o mais novo. Eu pegava a namorada, ligava, passava trote. Eu era peste. O que a gente dá pra fazer? Vamos lá, menos hoje, Juliette. Não, fala só. É, essa é a adaptação, é o que... Chuta, filho! O chuvaco de Xara tá sujo. O chuvaco de Xara tá sujo. O chuvaco de Xara tá sujo. Para de falar isso! Chuvaco. O chuvaco de Xara tá sujo. O chuvaco de Xara tá sujo. queda um apartamento de mal alguma coisa assim não pelo instagram pegava na hora está doido nem pessoalmente nem pelo instagram pegava tu é o seguinte quem quiser dizer que não parece com o índice que não parece com a gênia de olí com águia tamborina não diga eu pareço aceitem eu vou ligar o modo eu vou ligar o modo tubo não vai ver se é bonita segreta o problema seu eu tô gritando agora aqui já tem três enganados por ela o cuscuz é meu e pronto meu cuscuz e minha negra